Bom dia, são 8 horas e 51 minutos, nós estamos ao vivo aqui nas galerias do plenário Osni Regens na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, eu sou o João Guedes, sou repórter aqui da rádio da Assembleia Legislativa e comigo para apresentar o programa está a minha colega, a Dani Legas, também repórter da rádio aérea. O nosso destaque inicial no programa de hoje é a campanha mundial Purple Day do dia Lilás. Durante toda essa semana, desde segunda-feira, o prédio da Assembleia Legislativa foi iluminado na cor Lilás em referência a essa campanha mundial de conscientização em relação à epilepsia. Para conversar com a gente sobre essa campanha, está conosco o deputado Vicente Caropreso, do PSDB, que é autor do projeto de lei que deu origem ao Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Deputado, qual a importância de se trazer a conscientização sobre essa doença? Bom, primeiro, bom dia a todos os que estão nos acompanhando. Isso, para mim, é extremamente importante lembrar que será no dia 26 de março, o dia que se comemora mundialmente, e também aqui em Santa Catarina. Nós puxamos essa data justamente para chamar a atenção de todo o potencial que nós temos dentro do SUS e dentro de todas as possibilidades de levar informação de qualidade às pessoas, inicialmente. Desmistificar o nome de epilepsia para combater algo que a gente chama de preconceito, que atrapalha muito a vida dessas pessoas. Dificulta emprego, dificulta acesso a locais, enfim. E, por último, melhorar as condições de acesso dessas pessoas aos exames diagnósticos e ao tratamento, seja ele medicamentoso ou de outras formas, cirúrgico ou também já de outras formas mais modernas que existem. Na realidade, de cada 100 pacientes, 70% a 75%, nós conseguimos uma boa estabilização das crises, ou seja, a pessoa deixa de ter os ataques epilépticos. Umas 15% a 20% nós temos algum controle dessas crises e de 5% a 10%, dependendo do local onde que ela mora, dependendo do grau de desenvolvimento desse país, do atendimento básico, inicial, do pré-natal, enfim, das condições sanitárias, são epilepsias graves, de difícil controle, às vezes chamadas de refratárias, que não funcionam com absolutamente nada. Então, para essas, a situação é dramática, porque ela precisa, muitas vezes, de procedimentos cirúrgicos, uma conjunção de remédio e procedimento cirúrgico, enfim. O sistema, principalmente, único de saúde, que é o que mais as pessoas usam, precisa estar pronto para atender, e que é um contingente grande no Brasil e também aqui em Santa Catarina. Então, esse Purple Day é um dia emblemático, é um dia para lembrar da existência desse problema e também combater, de todas as maneiras, as mazelas que existem e melhorar a vida das pessoas. Deputado, o senhor é médico neurologista também, né? Por que o senhor acha que existe ainda esse preconceito com relação à epilepsia? E, além dessa divulgação de informações, o que a gente precisaria mudar para tornar, então, essa doença menos, existir menos esse preconceito com relação a essa doença? É informação de qualidade. Isso é o principal. Tem que se arraigar na sociedade o conceito de, primeiro, epilepsia não pega. Antigamente, se, olha, não chega perto do cara que está espumando ali, ou depois de uma crise, ou durante uma crise, não é para chegar perto, né? Então, são vários procedimentos que nós temos que difundir no meio das pessoas, inclusive no meio médico, para saber como proceder frente a uma simples convulsão, que muitas vezes não é uma epilepsia, é uma convulsão por um outro tipo de razão, né? E fazer com que essa primeira abordagem não seja um verdadeiro pandemônio, com ambulância, com, enfim, com se colocando coisa dentro da boca da pessoa, né? E isso, esses procedimentos são essenciais para a proteção da vida daquela pessoa que está sofrendo, para a desmistificação desses conceitos errados e, principalmente, levá-la ao tratamento adequado com uma pessoa que tenha conhecimento, uma equipe que dê suporte e, finalmente, que ela tenha acesso a todos os tipos de investigação, né? Porque, se a gente for ver no dia a dia, não é todo mundo que consegue, por exemplo, um exame baratíssimo, simples, inofensivo, chamado eletroencefalograma, né? Que é um exame básico na investigação de epilepsias. E, muitas vezes, isso é difícil. Quando eu fui secretário de saúde, nós começamos a fazer os primeiros testes, em 2017, para o tele-EEG, ou seja, o tele-eletroencefalograma, que é uma forma de medicina, aonde existe, por exemplo, em uma determinada cidade, se coloca os eletrodos e se faz na técnica, mas uma retaguarda no hospital universitário dá o laudo, ou seja, rapidez no laudo, qualidade no laudo, porque estamos numa equipe universitária de formação, de acesso a todo o grau de ciência. Então, essa é uma das formas de você conseguir democratizar e facilitar o acesso das pessoas ao diagnóstico e ao tratamento adequado. Muito bem, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Deputado Vicente Paropreso, que é autor da lei que criou o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia, que é celebrado nesse dia 26 de março, amanhã. Muito bem, outro destaque do programa de hoje, a gente vai falar sobre a questão das redes sociais. A gente está aqui na frente do plenário da Assembleia Legislativa, e muito da discussão sobre as propostas que tramitam aqui na casa ocorre nas comissões, ocorre nos corredores da casa, e também essa discussão ocorre aqui, no plenário. E, além disso, essa discussão se estende às redes sociais, aos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. E a gente vai falar agora sobre um dos projetos que está sustando muito a discussão entre os nossos seguidores, e para falar sobre isso está com a gente a Monique Serafim, da equipe de redes sociais da Assembleia Legislativa. Monique, qual é o destaque dessa semana entre as nossas postagens nas redes sociais? Bom dia, João, bom dia, Dani, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, o destaque das nossas redes sociais é um projeto de lei que fala sobre o uso delas, das máscaras. O deputado Fabiano Dalluz, do PT, ele propõe dispensar o uso das máscaras para crianças menores de 3 anos, e pessoas com alguns tipos de deficiência. Nós estamos com uma enquete lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, que você pode se manifestar e dar a sua opinião, e também deixar seus comentários. A gente já pode destacar dois comentários que nós recebemos até o momento. Teve uma pessoa que se manifestou dizendo que o uso das máscaras deveria ser facultativo para todas as pessoas. E já uma outra pessoa se manifestou no sentido de que deveria continuar sendo obrigatório, inclusive para essas pessoas. E se elas não têm condições de usar as máscaras, que elas deveriam ficar em casa, se preservando. Então, eu convido vocês também a entrarem lá nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC, e deixarem a opinião de vocês, compartilharem e participarem do debate, que é muito importante aí nas nossas redes sociais. Muito bem. Obrigado, Monique. Agora, daqui a pouco, a Assembleia Legislativa começa mais uma sessão ordinária, mas ontem, na tarde de quarta-feira, os deputados se reuniram aqui para uma sessão ordinária, e que houve votação de projetos de lei importantes aqui para Santa Catarina. Dois desses projetos de lei aprovados na sessão ordinária de ontem tratam da questão das vacinas. Dani, o que a gente pode falar dessas propostas? Então, João, é muito importante porque, nesse momento da pandemia, cada ação que a gente tomar na questão de conseguir mais vacinas para o nosso Estado já é um bom caminho andado. Então, foram dois projetos de lei aprovados ontem em plenário para facilitar, para ajudar o Estado a conseguir mais vacinas para os catarinenses. O primeiro projeto de lei, ele é do deputado Neu de Sareta, do PT, e ele autoriza a compra direta de vacinas contra a Covid-19 pelo Estado de Santa Catarina. Lembrando que, antes, toda a compra de vacinas estava concentrada no Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Imunização, mas o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou que os Estados também possam realizar essas compras diretas. Então, a partir desse projeto de lei aprovado ontem aqui na Assembleia Legislativa, vai permitir essas compras diretas por parte do Estado. Mas ele define algumas regras para isso. Não pode ser qualquer vacina. Primeiro que a vacina adquirida pelo Estado deve ter uma taxa global de eficácia de pelo menos 50%, conforme definido e estipulado pela Organização Mundial da Saúde, e também devem ser vacinas certificadas pela Anvisa. O outro projeto de lei aprovado, que tem relação com a vacina, que foi aprovado aqui no Plenário da Assembleia Legislativa, com o objetivo também de facilitar a aquisição de mais imunizantes aqui para o nosso Estado, e, com isso, vacinar mais catarinenses contra a Covid-19, é a proposta do deputado Milton Obos, do PSD, que zera o imposto, o ICMS, para importação e operações com relação à vacina contra a Covid-19. A gente falou com o deputado Milton Obos, que é o autor desse projeto de lei, perguntando para ele explicar um pouco mais qual é a importância dessa proposta. Vamos ouvir o que ele nos disse. Acho que a coisa mais importante para acontecer no nosso Brasil hoje é nós termos vacina. E que bom que os laboratórios brasileiros começaram a produzir mais vacinas. A expectativa é que nós tenhamos de semana em semana mais vacinas em todos os cantos do Brasil. Que bom que a lei nacional também prevê que estados, municípios e a iniciativa privada se acharem vacina para comprar, possam comprar. Tudo isso vai ajudar, porque a nossa grande prioridade é a vacina. E, por isso, nós tomamos a liberdade, de forma pioneira nos Estados, de apresentar esse projeto de lei, para que, conseguindo se importar vacinas por Santa Catarina, já que nós temos um grande centro logístico de importação aqui, essas vacinas entrem sem o pagamento de impostos. Não é justo que, na hora que nós mais precisamos, para enfrentar essa pandemia, que é a vacina, o governo pensa em cobrar impostos. Por isso, nós apresentamos essa proposta legislativa, que esperamos que seja sancionado o mais rapidamente possível e cria esse instrumento de uma etapa importante, caso a gente venha a conseguir comprar mais vacinas. Bom, só vale lembrar que esse projeto do deputado Milton Obos, que trata da isenção da ICMS para a compra de vacinas, ele vale tanto para a possibilidade de o governo do Estado adquirir esses imunizantes, como também para a hipótese de empresas privadas realizarem a compra de vacinas. E outro destaque da sessão ordinária de ontem foi a aprovação de um projeto de decreto legislativo que prorroga o estado de calamidade pública em Santa Catarina em virtude da pandemia de Covid-19. É a segunda vez que esse decreto é prorrogado. Quando, num primeiro momento, quando esse decreto foi aprovado no mês de março de 2020, foi fixado o estado de calamidade até 31 de dezembro de 2020. Aí, no final do ano passado, como ainda havia um grande número de casos, um grande número de mortes aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa aprovou a prorrogação desse decreto até 31 de março. E agora, como todo mundo sabe, houve nos primeiros meses de 2021 um grande crescimento da epidemia aqui no Estado. Então, a Assembleia Legislativa decidiu, mais uma vez, prorrogar o estado de calamidade, dessa vez até o dia 30 de junho de 2021. Esse tipo de prorrogação, o estado de calamidade, ele tem o objetivo de livrar o governo estadual de ter de cumprir uma série de exigências fiscais, do cumprimento de exigências legais sobre o manejo dos recursos públicos. O objetivo disso é dar mais liberdade, mais agilidade para que o Poder Executivo destine verbas, destine recursos para as ações necessárias para o enfrentamento da pandemia. E também foi destaque, na sessão ordinária de ontem, a aprovação de duas medidas provisórias do governo do estado que buscam ajudar municípios e empresas afetados por eventos climáticos. Uma medida provisória é a MP232 que busca ajudar os municípios. Ela agiliza o repasse de recursos para as prefeituras das localidades atingidas pela estiagem no ano de 2020. A outra, a MP234, busca apoiar empresas. É a abertura de uma linha de crédito, o Lubadesc, para financiar ações para a recuperação, reconstrução de micro, pequenas e médias empresas afetadas por eventos climáticos, por catástrofes naturais. O que já vem, esse programa, como é uma medida provisória, ele já estava em andamento, já vinham sendo desenvolvidas ações de apoio, concedidos financiamentos para empresas do Vale do Itajaí. Nós conversamos ontem, depois da sessão ordinária, com o líder do governo, o deputado José Milton Schaeffer, sobre a aprovação dessas duas medidas provisórias. O projeto que entra hoje no Lubadesc, ele leva dez dias para ser aprovado, para ter o seu despacho final. Portanto, é um programa que merece, é com muito mérito, e de grandes resultados para Santa Catarina. A outra medida provisória, ela cria condições, tendo em vista as questões burocráticas, para que a Secretaria da Agricultura, ela possa repassar de maneira rápida, principalmente para os agricultores que sofreram estiágio, para aqueles municípios, um auxílio emergencial, no valor de 50 mil reais, para cada cidade inicialmente, mas também é um instrumento que precisa ser transformado em lei, para que no futuro, a Secretaria da Agricultura, o governo do Estado, possa auxiliar, com maior brevidade possível, os agricultores atingidos por estiágio, ou por outras calamidades aqui em Santa Catarina. Então, são duas medidas provisórias importantíssimas, que foram aprovadas aqui, que são dois projetos de governo, que criam um instrumento na mesma direção. Um para apoio às cidades, e outro para apoio aos pequenos empresários, e médios empresários de Santa Catarina, dentro das catástrofes. Só lembrando, então, que essas duas medidas provisórias, que o João acabou de citar, como são medidas provisórias, elas já estão em vigor, e agora, com a aprovação em plenário, elas foram promulgadas, então, pela mesa diretora da Assembleia Legislativa. Com relação aos projetos de lei, aprovados em plenário ontem, eles ainda precisam passar pela sanção do governador, para daí, efetivamente, virar lei. Muito bem, e o programa Conecta, dessa quinta-feira, fica por aqui. Você acompanha, a partir de agora, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A gente volta amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí